Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, que se estejam a manter seguros no meio desta confusão toda que por aí anda. O meu nome é André, o meu canal é o Dolls Being Dolls, já se não se esqueçam, subscrevam, deixem o vosso like. E hoje vamos fazer aqui o unboxing, o review de uma boneca que eu tinha dito que não ia fazer mais nenhuma, na verdade, tinha dito, porque a primeira foi assim, muito confusa, fiquei muito confuso, da confusão toda da boneca. E então, mas assim, tinha aqui esta também em casa já guardada algum tempo para fazer e pensei, não, também já que está aqui, em vez de estar a abri-la só por abrir, vou fazer o unboxing com vocês desta hashtag failfix. Não vale a pena estar a falar muito mais como é que é a boneca, vocês já sabem, se não sabem, vejam o meu canal, já que está um vídeo com uma destas meninas, esta aqui chama-se Slay It DJ, deve ser uma DJ, não sei. Ela vem com a possibilidade destas três roupas, a minha favorita é esta última, mas com a sorte que a gente tem, vai ser a primeira, de certeza. Não sei se vai ser ou não, mas pronto, a última é muito cheira, mas pronto, as outras sim, também são engraçadas. Destas bonecas, o que eu tive dificuldade no outro vídeo, que nem sequer vou tentar neste, sou-vos sincero, foi a parte do pentear só com a escova que foi com a boneca. A escova que eu me levei ao chão, o cabelo ficou uma porcaria e eu tive que acabar por lavar o cabelo, pôr-lhe o amaciador da roupa, até a boneca ficar impecável e realmente é assim. Depois, no final, do cabelo arranjado, tudo, ela fica muito cheira, muito bonita mesmo. Mas não como eles dizem nas instituições para fazer, porque sem, assim, ela vem com um gel na cabeça. Imaginem, vocês com carradas de gel na cabeça e tirarem o gel só com um pente ou com uma escova. Impossível. Impossível, impossível, impossível. Por isso, vou abrir a caixinha, vou tirar a nossa boneca e voltamos já. Muito bem, eu vou-vos dizer que é das bonecas mais difíceis de abrir, que é das caixas mais complicadas de abrir. Eu não sei se eu estou a abrir bem, mas eu demoro uma eternidade a conseguir ver estas merdas. Não é fácil, imagino se fosse uma criança que já tinha dado em duíde. Sim, acho que não é fácil. Porque é que eu parto sempre aqui com esta parte, que é para vermos todos ao mesmo tempo, vermos juntos o vestido que está aqui debaixo. Vamos ver, vamos ver, este aqui. Estou sempre a ter que rasgar, como estou a fazer isto. Cortar o vestido, sabe? Mas pronto. Vamos esperar. A roupa, pelo que eu já daquei assim o outro, parece-me ser mais básica de todas. Mas pronto. Cortina para casa em simples. Bem, eu só comprei duas até hoje. E sempre, sempre a roupa mais básica nos dois. Em um, dois, três. Tcharam! Básica. Pronto. É básica, a gente queria outra roupa. Mas pronto, é que nos calhou, a ver que já está solta. O ponto que eu queria, estão a ver, era esta. A gente nos calhou a primeira. Pronto. Básica. Mais básica impossível. A gente aguarda, vamos tirar isto. Pronto, lá está ela, vem aqui com... Onde é que estão os sapatos? Não, a sério, pessoal. Aonde é que estão os sapatos? Aonde é que estão os sapatos? Na cabeça dela, claro. Desparate. Enfim. Vamos tirar daqui as coisas das da cabeça dela. É assim, não vou estar a tentar penteá-la, já vos disse, não vou, recuso-me, mesmo. Vou-lhe lavar o cabelo, vou tentar pô-lo como deve de ser. Bem, vou tirar daqui as coisas. Este deve ser um brinco. Temos aqui um colar. Aparecem todos muito transparentes. Isto é o outro brinco. Ela tem um brinco que é uma árvore e o outro que não é uma árvore. Pronto. Isto é o cabelo dela. Eu devia deixá-la assim. Tem sua piada. Mas porquê é que ela tem isto aqui? What? Que coisa tão estranha? Não, mas a outra tem. Vamos fazer-lhe a máscara aqui juntos, está bem? Vamos fazer aqui a máscara. Esta máscara é tipo roxo. A máscara que a gente meteu outra vez, não é? Isto é assim atrás das aranhas. Esta atrás das aranhas está. Pronto. Isto supostamente eles dizem que agora, enquanto ela está com a máscara, a gente penteia, penteia, penteia. Olha, se parece aquele peneco, porque foi muito bom. A gente penteia, penteia, penteia e o que ficou fica lindo e maravilhoso, porque não acontece. Por isso eu nem sequer me pude dar ao trabalho para fazer. Eu vou mesmo lavá-lo logo de uma vez. Porque se asmente é isso no outro vídeo, já vi que não resulta. Por isso vamos... Vou agora tirar a máscara e vamos ver juntos como é a cara da nossa boneca. Tadam! Uau! Os lábios parecem esquisitos a nível da pintura. Mas pronto, eu fico sempre apaixonado com estas bonecas e com os olhos. Estão a ver? Os olhos são lindíssimos, a maquiagem é lindíssima. E eles são assim... Parece aquilo que não é vidro, não é? Mas parece ela muito bonita. Muito bonita mesmo. Pronto, vou-lhe pôr aqui os sapatos para vocês verem. Eu, entretanto, vou-lhe lavar a cabeça. Vou lavar o cabelinho, para ver se ela for mais bonita. A roupa dela, supostamente, é esta assim, estão-me a ver? E que estas botas... São giras. O vestido é simples. Pode até dar mais o vestido do outro. Da primeira vez que eu já vi o vídeo. Vem com a escova, igual à outra. Vem com o modelador de cabelo, isto acho que é para fazer um penteado. Acho que ajuda-lhe aqui a fazer um penteado qualquer, que é esquisito, mas temos que experimentar. Vem com os elásticos, também que fizemos uns penteados. E vem com o fantástico suporte, que a gente gosta. E aqui o manual de instruções. O manual de instruções, lá está, ela vem aqui para a desta, aqui para o lado do penteado. Aparece uns penteados diferentes. E da outra, gostei muito, pessoalmente, do comprimento do cabelo. Acho que ela tem um comprimento cabelo muito bonito. Eu, neste momento, posso-vos dizer, só tenho duas. E, se calhar, vou ficar por aqui. Mas, eu gostava muito desta. Gostava muito de ter esta. Já havia uma vez à venda, mas não comprei. Mas, aqui eu tenho esta. Foi que eu fiz o review, já. E agora, saiu esta. Também, ela devia vir com o chupa-chupa. Acho que é uma parte engraçada, e ela não vem. E esta aqui, também já havia à venda. Estas coisas já havia à venda. Esta é muito gira, mas nunca havia à venda em Portugal. Até porque, a vez, ela é tudo com trancinhas. Mas, eu tenho-se uma panca por estes cabelos com trancinhas. Gosto muito. Bem, eu vou lavar o cabelo da boneca. Vou ver como é que ele fica. E, depois, para finalizar o vídeo, mostro-vos como é que ela fica com o cabelo, sem este aspecto. Depois de fazer o FIG, hashtag... Ah, o FIG. Quitaram? Depois de fazer o FIX. Hashtag FIX. Fail and FIX. Isto é o fail. A gente vai tentar fixar aqui esta situação. Está bem? Venho já até com vocês. Tchau. E pronto. Já lavei aqui o cabelo da nossa failfix. Ah, isso se chama. Eu esqueci de o nome. Slay DJ, não é? É. Slay DJ. E pronto. Já lavei o cabelo. Como podem ver, o cabelo fica super brilhante. É super macio. O cabelo parece muito boa qualidade. Desta vez, não o penteei, como eu estou meditando, foi diretamente para a água, lavei o cabelo. Este, por acaso, até o sequei com o secador. O cabelo fica muito cheio. Por acaso, fica muito cheio. Entretanto, descobri o que é que era aquela parte cá atrás, não é? Porque é aquilo que ela tem na parte de trás, que eu achava que era algum erro, alguma coisa, no couro cabeludo. É nada mais nada menos, porque ela é tipo uma rapideira muito cool, não é? Bem cobrindo ela, estes cabelos. Continua dizer que acho que, a nível da bijuteria e dos acessórios, de serem transparentes, acho que perde muito. Mas pronto, isto sou só eu. Aquilo cá atrás é para fazer com que ela tem o cabelo rapado. Estão perceberam? Ela tem o cabelo rapado, porque ela vem com aquele acessório, com esta coisinha aqui. Que eu já fiz a ver, está a fazer assim, um penteado deste jeito. Vamos ver se eu consigo fazer aqui o penteado. Eu coloco um género de agarrado no cabelo, ali, isto faz assim, fica aqui assim, e isto, isto não é fácil. Não é fácil, porque eu coloco a posição que não custou para conseguir fazer. Isto faz alguma coisa deste género. Mas pronto, a ideia é pular assim, isto fica ali na cabeça, ela fica com o cabelo muito alto, e desce ali a parte do rapado que ela tem na cabeça. Pois elas também tem um outro penteado que está aqui, isto faz assim, bem, do outro penteado que isto está ali para se fazer. E ver se isto está ali a mostrar o que valeu, para que ela não tenha se gostar de escorrer. Ai, eu coloco a isto também, então, eu penso que dá para o cabelo lá no meio, também não faz assim. Mas eles têm outro penteado, que eles vêm aqui com as ideias, deixe-me lá veres. Então tem, acho que foi o que a gente fez que era agarrar ali no cabelo todo e prender ali. Pronto, acho que eles têm um que é só para prender aqui um bocadinho do cabelo à frente. Vamos só tentar fazer aqui só para piada. Ok. Têm que parar ao chão, não é? É óbvio. Vamos lá tentar fazer aqui. Poxa, que coisa que não sentiste. Vamos fazer assim uma coisa mais, não é? O contrário é até difícil. Pois assim, olha. Aquela é uma DJ, toda fashion. Fica esquisito, fica muito esquisito. Pronto, mas já perceberam a ideia. Isto dá para fazer tanto um totó, como dá para fazer ali o penteado. Isto tem a ver como dá ali instruções. Vamos lá tentar agora aqui fazer os penteados. Gosto muito destas bonecas. Acho que são muito engraçadas. Não sei se elas vieram para ficar. Não faço a mínima ideia sequer de como é que correu o relacionamento destas bonecas. Mas eu gostei. Gosto do cabelo delas, acho que é muito giro. A roupa, pronto. A nível de acessórios tem grande coisa. Os acessórios, a nível aqui de bijuteria, já vos disse que acho que o transparente não favorece. Mas, de resto, para mim é assim. Não vou dizer que não compro nunca mais nenhuma. Mais depressa comprava uma boneca destas do que, por exemplo, as Nananana Surprise ou outra Color Reveal, não é? Destas primeiras séries. Isto tenho a certeza que mais depressa compraria as Hashtag Fail Fix da empresa Moose. E pronto. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o meu canal. Deixem o vosso like. Sabem que é muito importante. Escrevam nos comentários bonecas que gostassem que eu fizesse um review de One Boxing. Que eu tento arranjá-las de alguma maneira. Tento, não consigo prometer. E sigam-me nas redes sociais em DolvinDolv no Instagram e no Facebook. O meu nome é André Silva e até uma próxima.